Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Você com certeza já falou alguma coisa parecida com amanhã eu faço, quando eu tiver isso eu faço aquilo, ou mesmo se não tivesse acontecido tal coisa, tudo seria diferente. Pois é, todos nós já caímos nesta armadilha pelo menos uma vez na vida. Acontece que não existe um amanhã, não existe um dia, não existe quando, não existe nem um ser, só existe o agora, agora é o único momento que podemos realmente viver, realmente aproveitar a vida e as oportunidades. Toda vez que adiamos a nossa ação para o dia seguinte, perdemos a oportunidade do agora e todas as portas que poderiam estar abertas entre o agora e aquilo que chamamos de amanhã. Quando o amanhã chegar, não será mais amanhã, será um novo agora. E se você não usou ontem a janela de oportunidade, neste novo agora, não haverão portas abertas e todo o trabalho ainda estará por fazer. Se você se concentrar em viver o presente, o agora, o instantâneo, como se fosse o único momento e o mais especial de toda a sua vida, porque realmente é, porque é o único momento que você realmente tem, você perceberá a quantidade de realizações que você poderá fazer em sua vida. E como fazer isso? Basta deixar de desperdiçar o seu agora com coisas que não irão frutificar no seu imaginário amanhã. Será que o que estou fazendo neste momento, neste exato agora, é útil para mim e para as pessoas que me cercam? Faz de mim um ser melhor? Um ser mais feliz? Um ser mais leve? Mais criativo? Mais generoso? Mais amoroso? Se você responder, sim, a somente metade dessas perguntas, com certeza estará no caminho certo. Caso contrário, comece a repensar como você está usando o seu tempo agora. Esta é a mensagem do vídeo de hoje, e eu convido vocês a clicarem no botão Curtir e compartilhar este vídeo com todos os seus amigos. Eu sou Cláudio Araújo, e você está no canal A Arte de Poder. Um abraço no coração de todos, e encontro vocês no próximo vídeo. A Arte de Poder